O programa de organização de volta e está no ar, aqui no seu canal BeerFox. Episódio passado, estávamos em Votorantim, em São Paulo, e hoje cá estamos na capital brasileira da cerveja, na terra da nossa Oktoberfest, em Blumenau, terra da Bierlanda, cervejaria Bierlanda. E hoje, quem está dando as suas caras aqui na mesa do canal Cervejeiro Mais Artesanal da Web é a Bierland Pilsen, que você inclusive já vê que está servida aqui na nossa caldeireta. Bem, vamos lá dar aquela exibida no rótulo, rótulo de cor amarela aí, um rótulo bem bacana dessa Bierlanda, um rótulo contínuo, como você pode perceber. Aqui a tampinha da nossa Bierlanda, a Bierland Pilsen. E vamos ver o que o rótulo dessa Bierlanda nos reserva. Uma cerveja de 500ml, uma garrafa de 500ml. A Bierland Pilsen teve sua inspiração nas autênticas Pilseners alemãs, com adaptação das suas características ao clima predominantemente tropical do Brasil. Trata-se de uma cerveja de baixa fermentação, dourada, brilhante e com espuma cremosa. O aroma remete a cereais e a um suave floral de lúpulo. Enquanto no sabor se destacam notas de malte, cremosidade e assertivo amargor. O corpo leve e a boa carbonatação a harmonizam com pastel de queijo, saladas frescas, pizzas e frutos do mar. Cerveja de 5% de teor alcoólico, né? Portanto, servida aqui a nossa Bierlanda. A gente já dá um close aqui na nossa caldeireta, já com a Bierlanda servida. Uma cerveja de coloração amarelo, um amarelo bem clarinho, realmente um amarelo palha, já partindo para um amarelo um pouco mais consistente. Cerveja completamente translúcida, sem elementos e suspensão. Uma baixa formação de espuma, como você pode ver aqui, quase não formou espuma, né? Também acho que passou um pouquinho do ponto no quesito temperatura, acho que ela ficou um pouquinho mais do que deveria ter ficado. Mas vamos aos aromas. Olha, no aroma a gente realmente consegue pegar um pouquinho de floral, realmente, um pouquinho do núcleo, né? Mas o que a gente consegue pegar mais são aqueles aromas característicos das lagers, né? Como panificação, grãos, né? Esses aromas clássicos das Standard American Lagers, né? Vamos ao paladar. Bela cerveja, né? Realmente passou um pouco da questão do... ficou um pouquinho mais aí na geladeira do que deveria ter ficado. A temperatura dela realmente não ficou padrão. E é uma dica que a gente entrega para vocês, mais ou menos aí duas horas saindo lá do seu depósito, lá, né? Saindo da temperatura ambiente para o congelador, no máximo umas duas horas ela vai estar na temperatura ideal. Essa aqui estava na geladeira, né? E foi para o freezer e acabou passando um pouquinho do ponto. Mas no paladar, né? Um amargor bem leve, realmente, você sente pouca coisa de amargor, uma pegada mais maltada, mas muito cereal, muito biscoito, né? Muito essa questão daquele biscoito, realmente, tipo um creme cracker, assim, que você realmente fica na boca. Uma cerveja interessante, uma cerveja que realmente se coaduna aí com o nosso clima, com a nossa temperatura, né? Com a nossa temperatura tropical. Bem, meus amigos, nós estamos gravando esse episódio exatamente hoje, quarta-feira, dia 25 de janeiro, né? E hoje nós comemoramos aí o aniversário da maior cidade do país, né? Hoje é aniversário da cidade de São Paulo e, por isso, o nosso tema musical do episódio de hoje não poderia deixar de ser outro, se não sampa, né? Essa grande canção aí do Caetano Veloso, né? E é ela que está embalando hoje esse nosso episódio em homenagem aí ao aniversário da cidade de São Paulo. Parabéns a São Paulo, parabéns a todos os paulistanos e a todos aqueles que elegeram a cidade de São Paulo para viverem as suas vidas aí, tocarem as suas vidas. Parabéns, portanto, a todos e a cidade de São Paulo mais uma vez a nossa homenagem aí do programa de degustação com sampa ao fundo. Bem, meus amigos, se vocês já experimentaram a Bieland Pilsen, coloque aí no nosso vídeo, coloque seus comentários a respeito do que, das suas impressões, do que você achou da Bieland Pilsen. Pode também comentar acerca aí do nosso fundo musical, essa homenagem à cidade de São Paulo. Pode comentar também o que você acha aí da cidade de São Paulo. Enfim, o canal está aberto aí para a sua participação. Se você ainda não experimentou a Bieland Pilsen, corra aí, é uma cerveja fácil, uma cerveja tranquila de você encontrar aí nas boas casas do ramo. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal Bieland Pilsen, compartilhe sempre nas redes sociais os nossos vídeos. Vamos ficando por aqui, botando um ponto final nesse nosso episódio aí, em homenagem à cidade de São Paulo, nosso episódio que falou da Bieland Pilsen. Desejando aí a todos um grande abraço, fiquem com Deus, né? E sempre ligados no canal Cervejeiro Mais Artesanal da web. Canal Bier Fox, Cervejeiros por Vocação. Um grande abraço a todos, tudo de bom e salve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho